Vem de vez aqui pra Recife. Então, assim, sério, o pessoal do Recife tem um carinho muito grande comigo e eu com eles, entendeu? Eu tenho até um fã-clube do Recife, tem 30 pessoas, mas eu tenho um fã-clube. Então me poste mais, entendeu? Eu vou pegar uma briga com alguém, vou brigar com a Gisele. Deus me livre. Eu vou dizer que ela pegou minha tamanca, entendeu? Ei, que chora da tamanca. A bichinha já vive em polêmica, né, Gisele? Ela é farpeira. Eu vou dizer que ela pegou... Vai o povo que polemiza com ela. É, verdade. Veja, Gisele é uma... Ela é quietinha, ela é quietinha. Aqui não teve, eu esperei dizer assim, fale sobre Gisele e a Rafaela. Não, eu esperei também ter Gisele. Eu acho que ela tá assistindo aqui a gente. Ela vai dizer, eu como a filha. Não tá não, porque ela se enfiou em Penedo e tá metida. Entendeu? Ela se enfiou em Penedo, tá metida, entendeu? E ela não quer saber mais nada. A gente veio pra cá e ela disse, não estou aí, Rafa. Foi. Estou viajando com o Léo. Quando eu olho no aniversário de Carlinhos, menina, que biscoiteira. Ela andou no Natal, fez uma confusão com o Gil do Vigor. E agora já tá... É, não, eu tô brincando, viu? Ó, Gisele é um amor de pessoa também. Outra irmã que a vida me deu. Tipo assim, a gente se parece demais. Assim, ela é muito na dela, eu também sou muito na minha. E tipo, foi uma coisa que ornou nossa amizade. Ai, a tia Patrícia também, a Mames, maravilhosa. Toda a família dela, entendeu? Eu gosto muito da Gisele. Mexeu com ela, mexeu comigo. E ela, tipo assim, é um espelho também pra muitos. Sim. Gisele cresceu, foi sozinha, menino. Tipo assim, né? Tipo, a bicha é guerreira, entendeu? Eu admiro muito. Ela vai à luta, ela vai à luta. É o dia toquinho, né? Veio de baixo. Já tive várias oportunidades de conversar com ela. E ela falou o quanto ela sofreu. Gisele é outra que não visa, assim. Só se junta com quem é grande. Não. Você está mentindo. Ela dá, tipo assim, se ela bateu o olho em você, viu? Que você é bom. O santo bateu. Oxe, ela lhe dá oportunidade. E ela lhe dá conselho também, né? É, conselho também, entendeu? Mas assim, a gente sempre se fala. Ela tá sempre assim, se falando. É porque ela é muito ocupada. Eu também, às vezes. Quando eu já vim várias vezes pra Recife, a gente não conseguiu se ver. Mas por telefone, só. Amiga, amiga, eu nem pude te atender, amiga. Eu tô na rua. Cheguei agora em casa. Tô cansada. Eu digo, não, relaxe. Mas inclusive ela também vai estar lá no Chá Revelação. Vou até pegar uma carona com ela. Pronto, vai todo mundo junto, né, Vitor? Sim. Pronto. Então assim, ela é um amor de... Ela, o Léo também. Eu gosto muito, muito daquele casal. É igual vocês, eles. É um dos casais que tipo assim, Deus te abençoe, tem que ser assim mesmo, né? Isso, isso.